Feira do Paracuru, não é nem 10 horas que acabou a missa agora Já tá desmanchando, é bem fraquinha a feira aqui Esse pedaço de roupa O pessoal aqui compra bastante, esses embrulhadinhos aqui Assim, essa baciazinha Quanto é a baciazinha? A toalha, tá bom, bastante coisa A banana Aqui sou eu, nesse domingo De 5 de fevereiro de 2020 A galinha, a galinha ali, isso é bom aprender Aqui, feijão, como é que vende A galinha, a galinha vende assim, não é congelada não A galinha é assim A da galinha, olha Quanto é o quilo da galinha? 35 A peça inteira, não é? Ah, tá bom E se ela for pequenininha assim? É 10, 10 reais Olha, barato É galinha caipira, né? É, sim Que ela tem umas canelinhas finas Isso Isso É, sim É, sim